Vai chegando aqui, vai chegando aqui, vai chegando aqui, aí. Então, pessoal, chegou o dia tão sonhado, que foi a plantação da grama. A gente vinha falando, falando, falando. Então, a gente teve duas conquistas recentes. Uma foi aquele muro, né? Foi. E o portão, que não é uma coisa fácil para quem não tem grama. E hoje chegou já de manhã essa grama, mostra aí, viu? Já plantamos lá em cima e já plantamos o tapete aqui. Estamos terminando. Então, é isso, pessoal. Com a graça de Deus, estamos vermelhos. Olha, que essa, ela veio de Itapitininga, terra vermelha, povo do pé vermelho. Então, nós estamos assim, ó. Dá uma olhada. O negócio tá feio. Olha lá. O Pedrão. Grande trabalhador, colaborador da hora. Mas é isso, minha gente. Vocês estão vendo? Muito bom, né? Já dá para pensar em inauguração, né, Dilma? Ah, é. Está ficando top. Muito bom. Pessoal, nós vamos terminar aqui. Está chovendo. Estamos trabalhando de parte de chuva. Para nós é uma bênção, porque plantar grama nessa chuva, que não é uma chuva torrencial, é uma chuva leve. Não é nem moderada, é leve. Para nós é excelente, porque já está tudo molhado mesmo. Passamos, passamos o calcário, passamos adubo com areia, misturei areia com adubo orgânico de codorna, passamos tudo, reviramos a terra, agora estamos plantando. Na verdade, na verdade, não precisa nada disso. A grama, você jogou aí e água. Botou água, não pode faltar água, ela pega. Mas a gente põe um calcário para poder tirar a acidez da terra, a gente põe um adubo para a grama ficar verdinha, bonita, só para poder mostrar o nosso capricho, né? E eu quero agradecer muito, muito mesmo a Deus por esta oportunidade. A Dil, que é companheira o tempo todo, ela planta a grama também, vocês vão ver ela plantando. Está o Pedro ali, muito obrigado Pedro, não me deu esforço, né? Outros que trabalham aqui com a gente, é o seu José, que é o vizinho aqui, tem sido um grande colaborador. Tem também o Gilberto, que é jardineiro. Hoje ele não pôde vir, nós estamos mostrando para ele que nós se viramos sem ele mesmo. Mas é um grande trabalhador, colaborador e também o Valmir. O Valmir também botou aquele portão, rebocou para nós do lado de fora, ainda falta rebocar para dentro. Então é isso pessoal, torça pela gente, deixa aí o seu like, compartilhe, se inscreva, entra na família e vamos avançando. Eu tenho certeza que, quem sabe, no final do ano a gente já consegue uma pré-inauguração. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, tchau.